Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não vai fazer uma liga, não vai jogar o esporte, é óbvio E foi jogador Vladimir, quanto tempo, como jogador? Dos 11 até os 27 Dos 11 até os 27 Quase 20 anos aí de basquetebol Aí parou por que, Vladimir? Porque na verdade Eu parti pra o que? Eu tava fazendo faculdade, aí eu queria fazer mestrado O Vlamir Max na época Era meu professor na faculdade Você fazia que curso? Educação física E eu comecei a me infiltrar Na questão do mestrado Porque assim, eu tenho a formação de professor E eu queria dar aula Em faculdade Você queria dar aula de Educação Física na faculdade? É, na faculdade E o próprio Vlamir Max, ele falou assim Mas por que você quer dar aula na faculdade? É isso que você quer mesmo? E eu tava assim, eu tava jogando Já tava assim, pensando em parar E quais clubes assim que você jogou Que dá pra citar? Eu joguei na extinta Pirelli Dos 11 aos 19 Joguei no Palmeiras durante 5 anos Palmeiras já na equipe principal? Porque Palmeiras alternou, né? Equipes principais Eu joguei meu último ano juvenil E depois no adulto Aí encerrei minha carreira em São Bernardo Joguei 3 anos em São Bernardo Jogando especial Que posição, Vladimir? Jogando lateral Lateral? Lateral Tá, legal, bacana E aí você ficou nessa dúvida Se ia ser professor ou não E o grande Vladimir Marques Grande nome do basquete Tava te aconselhando A ser professor ou não ser professor? Ele me questionou, né? Como qualquer outro grande professor Questionando o porquê Aí eu mesmo me vi Será que é isso mesmo que eu quero? E acabei Terminando a faculdade Fiz algumas pós Fiz uma outra faculdade Eu sou pedagogo também Aí eu parti pra trabalhar Com o terceiro setor Hoje eu sou presidente De uma ONG também A gente vai falar também Desse trabalho da ONG E acabei desistindo do mestrado Exerci por muito tempo O mestrado seria do quê? Eu queria fazer gestão esportiva Tudo relacionado ao esporte Tudo relacionado ao esporte E acabei fazendo o curso O concurso pra entrar na Unicamp Sim Passei Mas acabei não cursando Mas não me arrependo não Porque tudo que eu fiz hoje Assim é relacionado ao basquete Hoje a frente da liga Ela tomou bastante tempo Não é minha atividade principal A liga Deixou bem claro isso pra todo mundo Que não é minha A sua atividade principal O que seria na ONG Ou também não? É a ONG É o terceiro setor É o terceiro setor Porque hoje nós atendemos 700 crianças Toda situação de risco Então vamos falar então Da ONG primeiro Daí no segundo blog A gente vai falar um pouquinho mais Da liga de basquete Combinado? Ok A ONG Quando que você criou? O que você planejava? O que você observou? Qual que fez a ideia De você criar a ONG Vladimir? Eu dei aula Há muitos anos No colégio particular E aí recebi o convite Pra dar aula Pra ser coordenador De um CEL Qual o colégio Que você dava aula? No Polidomos Polidomos Em São Bernardo Tá E recebi o convite Pra ser coordenador Num CEL Em São Paulo Quando eu assumi O cargo de coordenador De projetos Eu conheci um rapaz Que trabalhava Com o terceiro setor Só que com atletismo Aí eu comecei a estudar Tudo aquilo que envolvia Eu me fascinei Me fascinei Aí logo após Juntamente com o cargo De coordenador Eu era supervisor Da equipe adulta De basquetebol De Mauá Certo Você é da região De Mauá? Sou de Mauá O HLBC E peguei Fundei uma instituição Por quê? Porque facilitaria A questão de você Entrar com um projeto De lei de incentivo Via ministério Isso ia ajudar A equipe a captar recursos A equipe não foi pra frente Por uma questão política Que sempre acaba Os times que são envolvidos Com prefeitura Acabam acontecendo isso Mas continuei No cargo de coordenador Aprendi demais Quando eu saí Eu falei assim É isso que eu quero fazer Na minha vida Eu quero trabalhar Com o terceiro setor Que legal Hoje já fazem Seis anos Que eu estou À frente da ONG A gente atende Qual é o nome da ONG? A SEDEC A SEDEC É Associação Educacional Esportiva e Cultural Tá E nós começamos Com o prédio de basquete No ano seguinte Basquete e handbol Aí no ano seguinte Basquete e handbol E ginástica artística E tem sede A ONG? Tem sede Fica em Mauá Fica em Mauá Mas hoje nós temos projetos Em Mauá E em Caieiras Em Caieiras também Em Caieiras Terra de Marcos Assumpção Isso Que é uma cidade Que tem uma transição Absurda Com o basquete feminino Feminino E os nossos patrocinadores Pediu na época Se poderia fazer Um núcleo na cidade A gente tem O prédio se encerrou Agora em janeiro Sim Nós atendíamos 100 crianças lá No contrafuxo escolar Sim Então assim Eu me realizo Demais Em relação Ao atendimento Com as crianças Nesse tipo de situação Por quê? Porque eu quero passar Para as crianças O que o meu pai me passou O meu pai Era funcionário Da Pirelli Sim Então eu cresci Dentro do clube Então eu cresci Vendo Xandó Montanaro A Pirelli ficou marcada Muito mais do basquete Para o time do vôlei Não, na Pirelli não Mais pelo vôlei Não, não É isso que eu estou falando Ficou muito marcado Pelo vôlei Do que pelo basquete Mas o basquete Teve assim Jô Milo Silvio Malvese Marcelo Vido Mas quem fala Pirelli No esporte Para lembrar do vôlei A Pirelli era Na verdade Como o Pinheiros é hoje Que é uma grande referência De esporte olímpico Sim Na época Tinha o Bradesco No Rio de Janeiro Que jogava Tinha a Pirelli Que jogava aqui em São Paulo E tinha fenômenos No boxe Como o seu carolo Então o ciclismo Era muito forte Então eu cresci No meio do esporte E quando eu fiz pedagogia Eu sempre tive em mente Isso Pô De oferecer isso Para a criança Porque eu acredito No esporte Com uma grande espiral Se você tem criança Fazendo esporte Você não tem criança Na rua Você não tem criança Envolvida com crime Então eu acho que sim O esporte de competição É importante Eu acho que é importante Eu acho que ele É o final Ele é uma consequência Do trabalho feito É uma consequência De um trabalho bem feito O que? Em categorias de base Com esporte social A gente tem exemplos De crianças Que saíram da periferia De São Mateus Que acabaram Fazer atletismo No Pinheiro Disputar Campeonatos Internacionais Então eu acho No que cerca Essa criança Esse adolescente Esse jovem Ele nunca imaginaria Que iria fazer isso Totalmente inviável Totalmente inviável Totalmente inviável Aí surgiu A questão da liga De dar oportunidade Para aqueles atletas Que foram atletas Federados Ou profissionais De continuar Praticando esporte Praticando esporte Mas ainda voltando um pouquinho A ONG Vladimir Que é importante Claro que o trabalho É excelente O trabalho é nobre Porque se faz uma ONG Mas a gente sabe Que surgiram aí Diversas ONGs Isso Umas A maioria Fazendo o trabalho correto E uma minoria Fazendo o trabalho errado Eu não digo Eu vou ser bem sincero Acho que nem Na minha grande maioria Acho que assim Há um equilíbrio Há um equilíbrio Que eu sei que você vai falar A questão de envolvimento Com Escândalo Vai captar recursos As pessoas confiam Que o trabalho vai ser feito Dão voto de confiança Crianças vão ao projeto E aí depois Quando vai ver O projeto Não é daquilo que se fala O dinheiro que é captado Não é para o projeto É para enriquecimento Pessoal Particular Que é triste Isso acontecer Porque não é isso Claro o intuito De uma ONG Queria que você falasse Como que é trabalhar Nesse meio No Brasil Que tenta dar oportunidades Mas que as pessoas Também desconfiam Ao ver uma oportunidade Em virtude de tudo isso Larime Olha É muito triste É muito triste Porque eu tive contato Com isso Eu tive contato Com isso Porque antes de Eu fundar a SEDEC Eu trabalhei numa ONG Que aconteceu isso Que pegava Recursos Não para o destino Correto É Recursos Com uma parceria Com uma faculdade Com uma prefeitura A prefeitura Colocou recursos E não foi Executado Como tinha que ser Executado E É triste É muito triste Na verdade Assim A SEDEC Nós trabalhamos Com projetos de leis De incentivo Então nós temos Que fazer uma Prestação de contas Estadual ou federal Os dois Os dois Na Secretaria de Esportes Do Estado de São Paulo E o Ministério do Esporte Nós prestamos Nós fazemos Passação de contas Para o Ministério do Esporte E para as empresas Então Se a entidade Não fizer isso Ela vai ter vida curta Ela vai fazer uma vez só Então assim A SEDEC Vai completar Sete anos agora Nunca tivemos Problema com isso Graças a Deus Eu valorizo muito Essa questão De você Receber o recurso Do governo Dar oportunidade Porque o governo Ele renuncia As empresas Avaliam o projeto Pô Vou investir E ela fala Pô Não Pô Essa entidade Graças a Deus Hoje nós temos Os nossos patrocinadores São quase os mesmos Do início Ou seja Você criou uma credibilidade Para a manutenção Se cria uma credibilidade Então As entidades Que criam Essa credibilidade Sempre vão ter projetos Mas o quanto atrapalha Essas ONGs Que não fazem O trabalho correto O quanto que Você vai lá Bater na porta Ou mostrar o seu projeto Tem um projeto provado Aqui Você não quer Ah mas olha Um ano passado Eu fui investir Aconteceu isso Me enganaram Reflete Reflete De empresas Que eram tradicionais Em captação De aporte Em entidades E por causa De um fato desse Falar Olha Nós tivemos Porque Na verdade As empresas Elas tem dois setores O marketing E o sustentabilidade Então Só que eles prestam Contas para a diretoria Aí a diretoria Vê A empresa envolvida Num escândalo Falar Parou Não vamos Fazer mais Esse tipo de trabalho É triste Porque você acaba Deixando Muitas crianças Desamparadas Hoje nós atendemos 700 crianças Eu acho que é Fruto De um trabalho bem feito Hoje As prefeituras Procuram a SEDEC Para estar desenvolvendo O trabalho Então É mais um fator De credibilidade Da SEDEC 700 crianças atendidas É um número Que você gostaria Ou você gostaria De mais Ou está até mais Do que você Nesse momento Pode atender Olha É um número Bom Que a gente atende As crianças com qualidade Diariamente O atendimento Diariamente Nós atendemos Com credibilidade E com qualidade Gostaria de mais Lógico Gostaria de mais Mas tudo isso depende Do aporte Das empresas Delas acreditarem Porque Desde 2015 O terceiro setor Vive Uma dificuldade Uma dificuldade Muito grande Por conta Da situação Financeira do país Do país Então isso reflete Então assim O governo do estado É ICMS Então é imposto de circulação De mercadoria e serviço Sim Se a empresa não vende Não tem Não tem como ela aportar Ministério do esporte Tanto o Le Rouanet Que é artístico E o ministério do esporte Que é esporte É IR Que é imposto de renda Se ela não vende Ela não tem imposto Sim E acaba E tudo isso reflete Está havendo uma melhora A gente está sentindo Que está havendo Um reaquecimento Da economia Eu acho que isso vai melhorar Mas afetou bastante Faz uns 3 anos Que a gente sente Pesado isso Entendi E Quando você trabalha Você falou Mauá e Caieiras Mauá é um espaço físico De vocês Ou vocês utilizam Instalações públicas Na verdade São instalações públicas Exceção de espaço Ah e na verdade São 3 cidades Santo André Mauá e Caieiras 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 Ou seja 2 na região da ABC Outro do outro lado Do outro lado A gente gostaria A gente até recebeu proposta No início De um dos nossos Protocinadores De ir para Maceió Ah é? Para Maceió Não rolou ainda Mas eu tenho Eu gostaria de quebrar Essa barreira do estado de São Paulo Chegar longe Chegar longe Chegar longe dos estados Entendi Existem entidades aí De altíssima credibilidade Como O da Ana Moser Que eu acho que Meu Faz um trabalho sensacional O da Paula Da Médica e Paula Que é o passe de mágica Fantástico Da Janete também Sim A Janete São São pessoas que eu me espelho Para fazer o meu trabalho E o quanto ajuda você ter vivenciado o esporte Lá de meio Como atleta Como jogador Até para apresentar um projeto Até para você desenvolver esse trabalho Quanto ajuda isso Não tem entre asas Um forasteiro Um cara que não sabe o assunto E está lá para tentar Fazer um trabalho É que na verdade Existe uma vantagem Por quê? Às vezes a pessoa Ela tem a vontade Ela institui Não tem o know-how Não tem o know-how De como você Executar o projeto No começo Logo no começo Quem dava aula Era eu Eu que dava aula para as crianças Tá O projeto foi crescendo Crescendo Nós conseguimos Outros professores Outros professores Nós temos coordenador Então a gente criou um corpo A gente criou um corpo E as parcerias são fantásticas Agradeço muito A Prefeitura de Mauá A Prefeitura de Caieiras A Prefeitura de Santo André Pela sessão do espaço E acreditar no nosso trabalho Até aproveitando Já que está chegando ao final do primeiro bloco Para quem quiser saber mais informações Como que faz, hein Vladimir? Entre em contato com Nosso e-mail É acedec Arroba acedec.org.com.br acedec.org.com.br Isso Isso, legal Então a gente vai para o intervalo Aqui no A Bola Não Para E já voltamos Agora sim para falar Da Liga São Paulo de Basquetebol Como surgiu Uma Liga Paralela Para aquele que continua Jogando basquete Às vezes não conseguiu mais um clube Às vezes não tem mais oportunidade Para jogar Na Liga Oficial Tem uma Liga Paralela Que mantém o sonho De praticar E jogar o basquete É muito importante isso Ele vai contar essa história O Vladimir No próximo bloco Tá no ar A bola não para Para você Estamos de volta A bola não para Para você aqui no canal de São Paulo Através da Vivo TV Canal 18 Digital 26 Vivo Fibra Através do site Canal SP.com.br E no meu canal no Youtube Se inscreva no canal do Fred Júnior Será muito bem-vindo A bola não para Toda semana falando de esporte Para você Estamos aqui Com o Vladimir Pereira Silva Que é gestor da Liga São Paulo De basquetebol Até aproveitando Eu já até avisei o Dedé Para não ser pego de surpresa Ele trouxe aqui uma camiseta Negocinho tamanho G Quer dizer que eu estou emagrecendo Então isso é importante Vai servir direitinho em mim E ele aproveitou Depois a gente vai até Trazer para vocês Uma outra Para quem quiser também Eu vou depois anunciar A forma como você pode concorrer E ganhar essa camiseta Da Liga São Paulo De basquetebol Eu fico feliz E agradeço O Vladimir pelos presentes Um para mim Eu vou poder jogar basquete Com a camiseta Os caras vão ficar com medo Vamos ver Pô, esse cara joga na Liga de basquete Vladimir, eu quero que você fale Da criação da Liga de basquete Como que surgiu essa ideia Você manter vivo um sonho Às vezes não é como o cara queria O jogador que eu sei jogar Grandes competições Grandes jogos Mas você mantém esse sonho vivo Com grandes competições Com grandes jogos Mas de uma outra maneira Com uma Liga paralela Como funciona isso? A Liga surgiu de uma proposta De dar oportunidade Para os clubes menores Que não tem tanta tradição Com o basquete E também para ex-atletas E também de simpatizantes Com a modalidade Mais ou menos Há uns 5 anos atrás Uma reunião entre Ex-técnicos e técnicos Ex-jogadores Vamos criar uma Liga? Vamos, vamos criar uma Liga Meu, foi um sucesso A questão, pô, a ideia Porque muita gente Não queria sair do ABC Para ir jogar em São Paulo E muita gente de São Paulo Também não queria jogar no ABC Ela começou no ABC Tá Ela começou no ABC Isso em que ano? Você lembra? 2014 Então está indo para o sexto ano Está indo para o sexto ano Tá Ela teve uma parada Porque uma das fundadoras A Cleusa Que é filha do Seu Baldo Que é uma referência No basquete no ABC Teve uma pausa Porque Ela que foi a idealizadora Na verdade Ela que teve a ideia da Liga Da Liga Porque na verdade A Liga Ela não tinha Ela não tinha documentação Ela tinha só a ideia E a vontade No ano que ela faleceu Nós tocamos Eu fiquei à frente O filho dela se afastou Que era o presidente Dois anos depois Eu cheguei e falei assim Danilo Acho que seria legal A gente instituir Mesmo a Liga Tornar oficial Oficial Porque a nossa Liga Nós nos orgulhamos disso Porque se não for Uma das Ligas Ou a única Que tem toda essa documentação Ela tem um corpo Um corpo de diretoria Tesoureiro Ela não é Agora A gente fala Liga Paralela Mas antigamente Ela era Paralela Agora era uma oficial Ela é oficial Ela é independente Porque antigamente Era Paralela A gente vê outras Ligas Quem joga no futebol do salão Eu também que brinco No futebol do salão Existem Ligas Ligas, Liga do Batalha Por exemplo Que é uma que a gente participa E é conhecida em São Paulo Na capital São ligas que todo mundo Sabe que existe Mas não é uma Liga oficial Não tem seu registro Documentação Vocês não Vocês optaram E quiseram fazer dessa maneira Algo oficial É isso Algo oficial Até sido uma brinca Uma brinca Uma piada Quando eu fui Registrar a Liga no Cartório Sim Tinha um senhor Que estava querendo registrar Um clube E ele falou assim Mas quantos anos Tem o clube do senhor Ah tem mais de 40 Mas tem documentação Não Então não tem 40 Não tem nenhum Tem zero Ele falou como Não Porque é toda essa explicação Aí Nisso que eu me atentei Porque hoje Nós também A Liga Ela tem projetos aprovados Na Lei de Incentivo Paulista E no Ministério Tem Só uma curiosidade Qual que é mais fácil Para aprovação Estadual ou Federal Ou não tem essa facilidade Assim Não 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 existe essa facilidade Existe a questão E quando se muda Governo Fica mais difícil Mais fácil Não Não Porque na verdade Quem faz avaliação Dos projetos São técnicos São técnicos de carreira São técnicos de carreira Independente Qual o partido Qual o candidato Qual o político Fora assumir Fora assumir Ela Hoje o Ministério Hoje não existe mais O Ministério do Esporte É a Secretaria Especial De Esportes E o Governo do Estado Também Assim A dificuldade Fred No começo Todo mundo sente Tá Eu tive a oportunidade E a sorte De ter um amigo meu Que me ajudou No começo E no primeiro projeto Que a gente apresentou Já conseguiu Já conseguiu Que legal E aportes De empresas legais Então assim Hoje a gente fala Que fazer o projeto Para aprovação É que nem arroz Não sai papa A parte mais difícil É a captação Tá A captação De você apresentar Olha a gente já tem Um projeto aprovado Você não quer apoiar Você não quer participar Porque existem N times grandes Até ligas Importantes No estado de São Paulo Ou no Brasil Que tem trabalho feito E não consegue Fazer a captação Tá E porque existem N fatores Uns fatores Assim Ai Olha o suporte é lindo Maravilhoso Mas não está de acordo Com a ideia Que a gente pensa Da empresa É um não delicado Educado É um não delicado Às vezes empresas Deixam Até milhões Porque assim A renúncia Ela funciona assim Governo de estado 3% Do CMS Do CMS Tem empresa que Tem milhões 3% são milhões Na empresa Sim E eles falam Nós não Não interessa Nós não somos Partidários Desse tipo de trabalho E acabam Deixando de fazer Eu acho que seria Uma maneira maravilhosa De fomentar o esporte O esporte O Clube Pinheiras E o Paulistano Hoje são Clubes que usam Muito Eles usam Usam muito Principalmente Porque tem o facilitador O sócio Então são sócios Então clubes Tem empresários grandes E tem esse tipo De facilidade Mas são empresas São clubes Que são Fantásticos Na questão de Elaboração De prestação de contas Então São outros clubes Também que eu me espelho Muito nessa questão Eu tento me espelhar Em pessoas Que fazem a coisa certa A coisa andar legal E você contou Aquela história Do cartório E tinha um senhor Que ia do clube E você acabou Aí eu falei Nossa Cheguei na hora certa Então Aí eu regulamentei Toda a liga E Ali ela começou Do zero também Aí ela começou Do zero Porque até então Ela tinha Três Dois anos De existência E eu comecei Do zero Do zero Aí que nós começamos Com a ideia No primeiro ano Nós tivemos Quatorze times Só adultos Só adultos Masculinos Masculinos Sem feminino Sem garotado No terceiro Vinte e três masculinos E oito femininos Isso compreendendo A região do ABC e capital ABC e capital Grande São Paulo É, Grande São Paulo E fora as equipes de base Sub-17 Sub-15 E sub-21 E aí os jogos Como que eram? Existiam quadras determinadas? Todos num local só Um local só Essa é a grande vantagem Da liga Ela faz os campeonatos Num local só Onde que é normalmente? Nós realizávamos Os nossos jogos No Nacional No Clube Nacional No Clube Nacional? É E partimos agora Para o Centro Olímpico Tá, no Ibirapuera Ali no Ibirapuera Legal Instalações fantásticas Então assim Então nós temos Uma vantagem De sempre saber Aonde nós vamos jogar Tá Então 2018 Nós tínhamos 14 times 2019 55 55 Masculino, feminino E jovens E categoria de base E esse ano Nós vamos tentar Superar esse número aí Legal Masculino e feminino Engloba muito mais Jogadores Que já atuaram Em clubes E buscam espaço Isso Principalmente o feminino O masculino Tem essa questão Dos ex-jogadores Mas também tem a questão Do esporte participativo Do cara que é se empatizando O cara que gosta do basquete Quer praticar Jogando Tem a emoção Numa competição Ele participou Vamos dizer que Ele participou De categorias de base Tá Tem uma noção Tem muita noção Mas não seguiu Mas não seguiu Mas quer sentir na pele Aquele gostinho De um jogo contra Um aniversário Isso A maioria são São pais de família Então assim Tem outras funções Outras funções E levam a família Levam os filhos São pessoas que vivem O basquete Que respiram basquete mesmo Mas o nível Da nossa competição Eu percebo que Cada ano que passa Tá crescendo Tá crescendo Tá crescendo Nós disputamos O último campeonato aí Eu acho que tinham equipes Que poderiam Com mais duas pecinhas Disputariam uma liga de desenvolvimento Tranquilo Tranquilo Que legal E das mulheres Você ia falar São mais ex-jogadoras Do que Mais ex-jogadoras Aí não são tão simpatizantes São meninas que O clube fechou Ou parou de jogar Parou de jogar Então são ex-jogadoras mesmo Algumas são até praticantes De 3x3 Tá Mas eu percebo que A grande maioria São ex-jogadoras Como que você está vendo O basquete nesse momento Vladimir É um Já foi o nosso Segundo esporte no país Era futebol Basquete Depois vôlei Vôlei Assumiu a condição E é o segundo esporte do país O tênis tem seus altos e baixos Natação teve seus altos e baixos Judô E o basquete Tá tentando ressurgir De alguma forma A gente sabe que A NBB Tá ficando cada vez mais forte A liga feminina Tá crescendo Só que a gente sente Dificuldade ainda E as seleções Não conseguem ainda Fazer com que o torcedor Volte A acompanhar o basquete Como acompanhava antigamente A gente percebe muito mais Torcedor preocupado em ver A NBA Do que realmente O basquete nacional Como que você vê O basquete hoje Eu vejo Que está tendo uma Uma renovação Na questão da parte administrativa Que eu acho Que era o que estava pegando Da gestão Eu acho que a gestão Da CBB hoje Com o Gui Peixoto Deu um salto muito grande Também de credibilidade Sim Por ele ser um empresário Super Bem resolvido Na questão financeira É um cara que Vivenciou Conheço bem O esporte Vivenciou o esporte Profundamente Está cercado de pessoas Que confiam no trabalho dele Nas boas intenções dele E eu acho que Assim Eu acho que tem que ter Uma sequência Eu acho que falta Uma sequência Quando nós falamos Assim que O basquete foi O segundo esporte No Brasil Eu acho que assim Na questão mundial O futebol é uma coisa à parte Sim, sim É uma coisa à parte O vôlei É na questão de resultados Porque eu tenho um sobrinho Que ele pratica Voleibol profissional Se você vê Um paulista hoje De vôlei Não tem tantas equipes assim Sim Mas na questão De resultados internacionais Não tem o que questionar O handball Talvez Fez a lição de casa Antes que o basquete Sim Que trouxe um cara de renome Que conseguiu Conquistou um título Internacional de peso E é a maior prova Do que é a gestão É a questão da gestão Então assim Eu acredito muito O trabalho que está sendo feito Eu acho que Então está se dando A importância Que tem que se dar A categoria de base Se você não dá Importância para a categoria de base Não tem como Se colher frutos lá em cima Não tem como Então Eu dou os parabéns Para o Gui Para a CBB E eu acho que Tem que ter a continuidade Desse trabalho Porque a princípio Ele Resolveu um monte De problemas administrativos Para começar A fazer o trabalho Então assim Eu dou os parabéns Legal Vladimir Prazer conhecê-lo Conversar com você Sucesso para a Liga São Paulo De Basquetebol Parabéns pelo trabalho À frente da ONG A gente sabe que não é um trabalho fácil É árduo Não só de captação de recursos Para organizar A forma como vai se trabalhar a ONG Os garotos As crianças Cada um vem Com o seu histórico Não é fácil A gente sabe que Não é tranquilo assim Não é Não é Mas parabéns E que você consiga Com seus sonhos Através do basquete Através do esporte Ajudar muita gente Aquele que Quer sair Do momento ruim Onde vive Onde mora Do crime Para não ter a chance De entrar para o lado do crime E para aquele que ama o basquete E que vê através da Liga A chance de continuar sonhando Conquistando Vencendo Ou perdendo Mas tendo Na pele Sentindo o gostinho De praticar o basquete Eu quero agradecer a oportunidade De estar aqui no seu programa Gostaria de agradecer A nossos patrocinadores Pode falar Aos telespectadores A Braskem Que está à frente Dos patrocínios A Electro A Cop E é só agradecer 2019 foi um ano Excelente Tanto para a Liga Quanto para o nosso trabalho E 2020 será também Com certeza Legal Prazer Muito obrigado Agradecendo O Vladimir Pereira Silva Ele que é o gestor Da Liga de São Paulo De basquetebol Foi nosso convidado Hoje Na edição do A Bola Não Para Que volta semana que vem Sendo falando de esporte Para você Até a próxima A Bola Não Para 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 A Bola Não Para